Pra ver você sambar Pra ver você sambar Vou cobrir você de afago Te levar pela mão pro salão Mexer nossos corpos com intenção Pra ver você sambar Vou da França pro Bras Amor Sou sua tio Camus Eu toco o som, balança a bunda e vou Não tô de caô Só chega, cê sabe onde eu tô Som de agogo De primeira sabe de onde eu sou Nossos corpos balançando na tua cama É samba? Nosso samba balançando na tua cama É dança? Então me ama, mas não me explana Mama, me mandou chegar mais cedo Então já pede a brama Pra ver você sambar Pra ver você sambar Colocar a mão no seu corpo Esperar se terem permissão Esperar se terem permissão De conduzir o balanço de inovação Brasil, França, vamos de dança Brasil, França, vamos de dança Joga pra cima que é carnaval Senta e rebola no colo do pai Os digo mama na pele é do sal Bate a trança No baile sarra No louro trajado com a cara de mal Se quer casar eu aceito e bemo do lau Estou imaginando o tamanho do ai Tem samba, tem sol, tem praia Tem Zeca, tem Cláudia, roia Tem monas que vão fazer você se apaixonar Tenho quase sempre a pé Mas sempre de rolê na lava Tem bof vindo de fora pra me ver sambar Pra ver você sambar Pra ver você sambar Colocar a mão no seu corpo Esperar se terem permissão De conduzir o balanço de inovação Você sambar Pra ver você sambar